Escuta, eu gosto de você. Eu sei que o seu diagnóstico complica as coisas, mas não muda o que eu sinto. E me eu... Você gosta de mim? É, eu gosto, mas... Mesmo que eu não tenha câncer? Anda logo, Romeu! Seja gentil. A maioria dos adolescentes sente que é invencível. Não invencível que nem o super-homem, mas daquele jeito que te engana pensar que amanhã vai ser um dia melhor pra começar a correr atrás dos seus sonhos. Eu vou vomitar. A gente já falou disso, é só respirar. Você é meu melhor amigo, então é obrigado a dizer coisas legais pra mim. Aquele pessoal lá fora não é meu melhor amigo. Se eles não gostarem, então são muito idiotas. E apesar de não saber de muita coisa na minha idade, o que eu sei é isso. Todos temos tempos limitados. Como você está? Eu parei com a Kimil. Porque funcionou ou... Não. Isso que está encarando é... assustador. Você pode decidir o que mais importa agora. Eu não acredito. Você está escrevendo uma música? Eu pensei que seria legal se a gente fizesse um lance só nosso. Zach, já viu o YouTube? Você tem 20 mil visualizações. Você deveria ficar feliz. Eu achei que quisesse isso. Não interessa o que eu quero, porque não vai acontecer mais. Não é justo. Por favor, para. Eu não tenho nada pra te dar. Nada de anel. Nada de futuro, nada. Pegue! Tem tanta coisa aí que o mundo precisa ouvir. O que quer fazer? Isso é loucura. É só respirar, lembra? Você é ele? Sabe? Up, up, up. É, eu sou o Zach. É minha música preferida. E no final, eu só quero fazer as pessoas felizes. Eu, Zachary David Sobieke, estou chamando você. Quero! Quero sim! Pelo tempo que eu puder. Enquanto algumas pessoas menosprezam algumas coisas, outras lutam por elas. E pode acreditar. Eu sou um lutador.